Esse é o seguinte, eu tenho três chances pra pegar e secar e você, no que eu for, você tem que bater na minha mão, você não pode deixar, são três vezes, se eu conseguir passar três vezes eu ganho, se você conseguir acertar minha mão três vezes você ganha, entendeu? É só isso, vamos fazer um teste, tá valendo, vai, eu tenho que ir, você tem que bater, você não pode deixar, se eu for, você tem que bater, entendeu? Vai, testa, Luiz, vou, agora tá valendo, tá bom de água, pode ir? Eu sou sucesso, hein? Eu sou sucesso!